E aí galera, vou postar pra vocês aqui um Rude muito louco, esse Rude aqui com o nome de Rude Razer 2.0 Como vocês podem ver aí, tá muito legal esse Rude, deixa eu tentar até mostrar aqui o ícone aqui, o mapa agora aparece bem no meio, como vocês podem ver aí o ícone do mapa do Rude, tem a barra de energia ali na caveira com asas, que também aparece aqui embaixo, E as armas, vamos dar uma olhada aqui, ele muda o estilo das letras, esse Rude aqui, tá muito bacana, aparece em cima do crânio ali, dos lados das asas, Um Rude muito bem feitinho, então pra adicionar ele vocês removam todos os Rudes que você tiver aí, os arquivos de Rude, Remova tudo, pra poder adicionar esse novo Rude aqui, porque ele funciona com arquivos de CleoMod, então você vai precisar remover todos os arquivos relacionados a Rude aí que você tiver no seu GTA, Como você pode ver, tá muito legal, os ícone estão bem bacanas aí, os ícone das armas, os ícone do formato original do jogo, na ordem das armas do jogo, Bem legal, quem quiser é só baixar aí no blog, é o Rude Razer 2.0, as armas estão muito legais, muito legalzinhos, Beleza então galera, vamos ver como eu ia com um pouco da energia, O colete é o cinza aqui embaixo, aqui no meio da tela, o dinheiro também abaixo do nome Raze, E a energia é o verde ali também, Tá muito legalzinhos, Tome cuidado que ele pode entrar em conflito com alguns CleoMods aí, como aquele do celular que eu gostei do meu pack, No GTA 4, ele pode acabar entrando em conflito, então nem adiciona esse Rude aqui lá no GTA 4, Porque senão ele vai travar na hora de atender o celular, Aí você vai ter que dar um LAD de novo, Beleza então galera? Então, fui! Tome cuidado! 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 Tome cuidado!